Galera do YouTube, a gente vai abrir aqui, com esse videozinho aqui rapidinho pra vocês Vai abrir essa mercadoria que chegou agora, do Mercado Livre, a transportadora Jade Love A gente comprou algumas maquiagens e a gente agora vai abrir pra vocês Olha o João ali, jogando videogame, olha, agora ficou, tava embaçado, agora focou Olha, ali, só no game, TT Calma, já vai abrir, o que é isso? Quer abrir? Consegue abrir? Vamos aumentar essa embalagem aqui Oxe Aqui é as paletas, né? Susto Porque eu pensei que era... Olha, gente Cinco paletinhas, aí E aqui Mais cinco paletinhas Cinco não, tem quatro Aqui tem seis Pronto, como combinaram dez paletas Veja, mais dez paletas Uma proteção, um monte de essa Nossa, brincar 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 Vamos ver como é que eu abro isso Tá aberto aqui do lado É assim mesmo, hein? Ruby Rose Ruby Rose Ruby Rose Ruby Rose São lindas Cada uma deu um lançamento, olha E é? É Ruby Rose Eu pensava que era o contrário Eu pensava que... Dez paletinhas Agora vamos pra cá Tá Abre está arrumando a caixa Os dois Olha, que lindo Olha, que lindo Ah, que lindo Não Olha, que praquíssimo É de um provador É sério, é? Aqui é Aqui é Aqui é Consegue Olha, que coisa mais linda Tem provador Dez 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 Vira a frente Vou mostrar o provador Dois Três 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 É É É É É É É É É Quarenta e dois com esse É Os provadores Fez certinho Quarenta e dois batons É Tietê Obrigado Pronto Tá aí Chegou tudo certinho Do Mercado Livre Os batons E as paletas Os batons E as paletas Estão aí Curta nosso canal Compartilhe Se inscreva E Agora Vamos Vender O objetivo é vender A gente tá começando Nosso trabalho Já temos algumas coisinhas Aqui Né? Já temos algumas coisinhas aí E agora Chegou mais essa mercadoria E devagarzinho A gente tá crescendo Valeu, galera Tchau Tá aí Tá aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL